Bom dia, ministro. Nós tivemos há algum tempo o governo federal investindo no ensino médio, no ensino técnico, com as escolas técnicas, tanto agrícola quanto industrial. Isso depois acabou deixando um pouco de lado, incentivando a busca pelo ensino superior. Nós temos agora, novamente, a retomada do ensino técnico pelo governo federal. E o Maranhão, por exemplo, tem sido um dos estados beneficiados com isso, a expansão do IFMA, com vários centros tecnológicos sendo instalados no interior do estado, o que vai ajudar muito o desenvolvimento desse estado, que são mais pobres da federação. Pergunto, de que forma essa visão de governo pode ser consolidada, ministro, para que não tenha lá na frente, novamente, a possibilidade do ensino técnico sofrer, digamos, um arrefecimento, uma freada, que me parece extremamente importante, o governo ter retomado a questão do ensino tecnológico. Roberto, eu agradeço a sua pergunta, sobretudo vindo de onde vem, do Maranhão, que é um estado que tem recebido uma atenção especial do Ministério da Educação. Veja, ao longo de quase um século, a União instalou 140 unidades de educação profissional no país, de 1909 até 2002. Portanto, ao longo de 93 anos, nós construímos 140 unidades. O presidente Lula, sozinho, entregou 214 em oito anos, e a presidenta Dilma pretende entregar novas 208 em quatro. Ou seja, é uma mudança de paradigma. Um estado que não investia em educação profissional vai, ao longo de 12 anos, construir 422 unidades em 12 anos, por assim dizer, se nós somarmos os três mandatos, 422 unidades contra 140 construídas durante um século, praticamente. Então, é uma mudança notável de enfoque e uma abertura para a juventude como nunca se viu. Na verdade, a juventude, você sabe que fazia o ensino médio sem saber porquê, e alguns poucos conseguiam ingressar na universidade. Hoje, a juventude do Instituto Federal sabe por que faz o ensino médio, porque se profissionaliza durante o ensino médio, tem acesso à cultura, ao esporte durante o ensino médio, e uma parte vai para a universidade, porque também o acesso à universidade foi ampliado. Aí, você sabe que o Maranhão é um estado que foi contemplado com a expansão da Universidade Federal. Se eu não estou enganado, em Balsas, no sul do estado, que é uma cidade que está vivendo um desenvolvimento importante, com geração de emprego, vai receber um campus universitário também. Além de tudo que a Universidade Federal do Maranhão já fez, e o Instituto Federal do Maranhão também. Então, é uma alavancagem importante. E eu tenho certeza que os números do Maranhão são sempre muito preocupantes, nós acompanhamos com muita cautela, sabemos das dificuldades, mas eu entendo que a educação superior e profissional é a única saída que o estado tem. Se nós não alavancarmos a formação de recursos humanos para o estado, jamais o estado vai receber os investimentos necessários para o seu desenvolvimento e dar sustentabilidade para esse ciclo de expansão econômica que o estado está vivendo. Então, nós temos segurança, o Ministério da Educação tem segurança, de que está fazendo a coisa certa ao investir pesadamente no Maranhão.